Olá pessoal, tudo bem? Já estou na Casa da Amizade, hoje recebendo a visita do nosso governador. Daqui a pouquinho eu converso com o governador, mas primeiro eu vou conversar com o presidente do clube catedral, o Edson Destro. E hoje eu saí um pouquinho com eles também, umas visitas, que bacana que foi, foi emocionante a nossa saída hoje, nossos passeios. E agora vou procurar saber do nosso presidente, porque essas visitas, se todas as vezes que o governador vem para o Moarama, se fazem visitas importantes. Tudo bem, boa noite. Tudo bem, Tamiris. Bem, com relação à visita do governador, isso é uma praxe normal da visita do governador. Todo governador do seu ano rotário, ele tem por obrigação de fazer pelo menos uma visita em cada clube. E hoje nós estamos recebendo a visita do governador Mauro Duarte, o governador do Distrito 4630, do ano rotário 2017-2018. Isso é um marco importante na história do clube. É um dos dias em que a gente, eu não diria lava a roupa suja, mas que a gente discute todos os problemas inerentes ao clube, com relação aos destinos do clube, o que o clube está fazendo, como está a situação do clube, qual é o objetivo do clube para esse ano rotário. Então, é um marco importante na história do clube, a visita do governador. Essa é a visita oficial, isso não impede que ele venha outras vezes, inclusive hoje na nossa assembleia distrital que a gente teve. Eu o convidei para que ele viesse em uma reunião normal do clube, que a gente pudesse discutir mais assuntos que seriam de interesse do clube e do Rotary de uma maneira geral. Então, essa assembleia foi discutido isso? Essa assembleia foi discutido hoje, a situação do clube, o que o clube faz, como está a situação do clube. As promoções que faz, como é que é distribuído o dinheiro. Não, não, não é nem promoções, não, não é promoções. Na verdade, são assuntos internos do clube que são tratados nessa assembleia. Com relação a promoções, isso é assunto interno do clube, que o clube discute com os seus associados, com o seu conselho diretor. Não tem interferência do governador. Não tem interferência do governador, o governador não tem nada a ver com as nossas promoções. Sim, entendi. Esse é um assunto estritamente do clube, de cada clube, que tem as suas promoções características. Cada um adotou a sua. Cada um adotou a sua. O nosso é o jantar italiano, que você sempre tem participado. Então, esse é o objetivo dessa visita do governador hoje. São assuntos relacionados exclusivamente a assuntos internos entre clube e governadoria. Sim. E ficou tudo resolvido? Não. A menos encaminharam. Não deu tempo da gente discutir tudo. Por isso que eu falei que eu convidei o governador para que ele viesse um outro dia, para que a gente acabasse os nossos assuntos. Que, infelizmente, a Assembleia se transcorreu num clima de discussão, de conversas entre companheiros do clube, entre governadoria. E outros assuntos ainda ficaram pendentes para que a gente pudesse discutir. Bom, eu não fiquei na Assembleia porque nós já tínhamos um outro compromisso. Só não fiquei na Assembleia. Mas, nós fomos parar numa biblioteca hoje. E que biblioteca grande, emocionante. Fala um pouquinho a respeito desse projeto. Bem, esse projeto é um projeto do clube, em parceria com o distrito, com a governadoria, da implantação de uma biblioteca na Escola Ouro Branco. Isso. Houve ali... Não tinha, né? Não tinha. Aliás, tinha a biblioteca, mas você chegava ali e parecia que não tinha. Sabe. Há uma desorganização. Então, foi sugerido esse projeto para o clube. O clube adotou a ideia, em parceria com a Unipar, com o curso de arquitetura da Unipar, onde os alunos da Unipar botaram a mão na massa. Essa pintura foi feita pelos alunos de arquitetura, juntamente com os companheiros do Rotary Catedral, que estavam lá com o pincel na mão, pintando, fazendo esse trabalho. E ali foram doados várias centenas de livros para essa biblioteca. Livros que não foram aleatórios, mas que foram indicados pela direção da escola. E a gente adquiriu esses livros e esses livros foram doados para compor essa biblioteca. Além da biblioteca, nós tivemos lá a distribuição do gibi do Moraminha. Era isso que eu ia formar. A distribuição do gibi do Moraminha, que também é um projeto do Catedral, visando a conscientização da prevenção do câncer infantil juvenil. Foram impressos 10 mil exemplares desse gibi, que serão entregues em todas as escolas municipais de Umarama, visando então a conscientização das pessoas da prevenção do câncer infantil juvenil. Onde os sintomas ali são apresentados, aqueles que podem ser algum indício de que essa criança está prestes a contrair um vírus, um câncer. Então, esse aí é o objetivo nosso. O objetivo do Rota é estar sempre trabalhando em prol da comunidade. Lembrando que isso é só um começo, isso é o gibi número 1, né? Porque vai ter a sequência, né? Esperamos que tenha o número 2, o número 3, e que isso se torne um vício. Um vício que possa ser um vício bom, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham consciência do que é o compromisso, do que é a conscientização, de que é a prevenção. Verdade. Depois, primeiro nós estivemos no Marco, depois nós fomos para o Ouro Branco, depois nós fomos para o Pecã, e lá, pela primeira vez, nós vimos a nossa raterapia. É. Só falta um liberal. O que eu poderia dizer, isso foi um sonho que nasceu dentro do Rota e Catedral, o nosso companheiro Vanderlei Rosa, um sonho que, felizmente, está se tornando realidade. São milhões e milhões de reais investidos naquilo. É uma grande parceria da comunidade de Umarama, recursos advindos da comunidade de Umarama. Tem recursos do Rotary, tem recursos do Estado, tem recursos da União Federal, mas a grande maioria dos investimentos são recursos oriundos da comunidade de Umarama. Eu creio que em torno de 60%, 70% dos investimentos ali são doações da comunidade de Umarama. É, porque é um aparelho caríssimo, né? Você até fez uns cálculos lá, né? Não sei se você vai querer falar. Deixar? Não, eu, na verdade, nem me lembro quanto que foram os valores, mas eu sei que são valores, se a gente for pensar individualmente, são valores astronômicos que demandam, enfim, muito investimento. Foi de 3 milhões, viu, gente? Foi dos 3 milhões. Só esse aparelho. Só esse aparelho. Somente ele. Tem os outros. É um aparelho de alta tecnologia, um aparelho de última geração, que eu creio que em poucos centros exista um aparelho com aquela qualidade. É verdade. Você quer falar algo mais aí para nós encerrarmos nosso bate-papo, que foi muito gostoso? Vê só como é bom poder falar de coisas boas. É maravilhoso poder passar para vocês as coisas boas que acontecem na nossa cidade. É maravilhoso poder passar para vocês o que o Rotary faz. Né? Dentro de alguns instantes nós teremos aqui a nossa reunião festiva de visita do governador. Nós teremos ainda alguma surpresa para vocês. Sério? Sério. Tá? Vocês... Eu não vou dizer agora, mas no decorrer da reunião você vai ver que tem mais alguma coisa que está sendo feita em prol da nossa comunidade. Olha só que bacana. Não é muita coisa. Não é muito. Posso te garantir. Mas está sendo feito. Importante. Sim, com certeza. Então, gente, daqui a pouco eu já falo tudo para vocês. Só deixa a reunião terminar que eu já converso com o governador e já passo tudo. Muito obrigada, presidente. Que Jesus abençoe grandemente. Muita saúde, muita paz, muita articulada. E eu não sei até quando que vocês vão com as reuniões de vocês. Não sei quando que vocês estão encerrando também. É, nós... Na verdade, o rótere não para. É, não para. Ele não tem. Ele... É forçado, mas a gente faz. São 20 dias, praticamente, que a gente vai ficar sem reuniões. Mas logo no início de janeiro a gente já retorna às nossas reuniões normais. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você ao programa Nossa Casa, que sempre tem divulgado as nossas ações. E graças a vocês, talvez a comunidade fique sabendo um pouco daquilo que o rótere faz em prol da comunidade.